Fala, Malta! Fala, Malta! Bem-vindos a mais um programa Fala, Malta! Eu sou o Bernardo Mota e estou aqui na Uverca TV para o nosso programa, nosso episódio número 20, duas dezenas já de programa Fala, Malta! Essa semana tivemos dois jogos aí dos sênios, também teve do sábado um resultado não tão bom, na terça um resultado muito bom, vamos falar da vitória dos júniores, dos outros resultados aí do Futebol Clube de Alverca, tudo isso aqui no meu, no seu, no nosso Fala, Malta, o programa da Família Alverquense, este programa tem o patrocínio de Nutrition On The Box, procura aí no Instagram, está aqui o link na nossa descrição, apoiando sempre aqui o Futebol Clube de Alverca e o nosso Fala, Malta, e também snack bar, fora de jogo, snack bar oficial aqui do Futebol Clube de Alverca, está aqui localizado ao pé do nosso estádio, também faz aqui os bares aqui nos dias de jogos, o Instagram também está aí na nossa tela, vamos a isso! Vou chamar aqui para a roda meu amigo de fé, meu irmão com camarada, Pedro Machado, Pedro Machado, bem-vindo mais uma vez ao Fala, Malta, número 20, Pedro! Cá estamos então, mais uma semana, chegamos ao episódio 20, garantimos o playoff de subida da nossa equipa A, caiu bem, tivemos muito futebol este fim de semana, esta semana, fim de semana não nos podemos queixar pela falta de futebol porque foi muito, aqui uma semana quase de Champions League na Alverca TV, estamos aqui então para fazer a análise a esses jogos e também analisarmos o que virá no próximo fim de semana. Está bem, vamos começar então pelos seniores que no último sábado fez aquela viagem ali e as Caldas da Rainha, ressaltar que fomos muito bem recebidos lá em Caldas, pessoal, na pessoa da Carolina, lá da comunicação do Caldas recebendo a gente, porra, de forma esplendorosa, o Caldas fez uma festa muito bonita lá e venceu a Alverca por 1x0, um resultado aí que para nós não foi nada bom, foi terrível, terrível, terrível. E vamos aos lances, Pedro Machado assistiu a partida, como é que foi esse jogo no campo da mata? Sim, já sabíamos as dificuldades que o Caldas normalmente traz ao Alverca e principalmente o Caldas a jogar em casa, é uma equipa muito consistente. O Caldas também tinha de vencer, era obrigado a vencer se não ficava já arrumado da luta pelos playoffs, o Alverca estava a dois pontos de garantir o playoff e foi um jogo, um início de jogo principalmente de quem precisava, de quem estava à procura da vitória. Começamos logo com um penalti aos 10 segundos de jogo, não é muito habitual, mas o Jefferson nem ali acabar um penalti e muito bem ganho, depois o Jorge acaba por não conseguir fazer o gol, defesa do guarda-redes do Caldas. A partir daí há um crescendo do Caldas para o jogo, o Caldas vai para cima do Alverca, há duas ocasiões para fazer o gol em que o José Costa é chamado a intervir e intervém da melhor forma possível, grandes defesas do José a manter o nível que nos tem habituado. Depois ao minuto 11 o Caldas acaba mesmo por chegar ao gol, um lance pelo lado esquerdo, depois o Iordi que normalmente até é um defesa que desta vez jogou a ponta-lança, só pelo número víamos logo um ponta-lança a jogar com o número 2, não é muito habitual, o Iordi acaba por fazer o gol de primeira e abre o marcador. O Caldas acabou por ir tentando aproveitar a falta de ideias do Alverca, queria ressalvar este ponto, acabou por ser uma primeira parte em que o Alverca não conseguiu ter muito espaço para jogar, as ideias acabaram por não surgir e também acaba por ser mais, vai se tornando mais difícil quando a bola não entra ou o passo não entra e foi isso que acabou por acontecer. O Caldas estava muito fechado, até porque estava na frente do marcador e acabou por dificultar muito a tarefa ao Alverca. O 1-0 foi o resultado, fomos para o intervalo. Na segunda parte, uma segunda parte completamente diferente, uma segunda parte tal como o Alverca nos tem habituado, é entrar muito bem, é entrar à procura de fazer o golo que desse o empate primeiro e acaba por ser o Alverca que tem as ocasiões de maior perigo nessa segunda parte. Também tivemos a entrada do Evandro que também auxiliou esses lances de perigo. Há um cruzamento da esquerda neste caso, o Evandro cabeceia a bola, passa muito perto da baliza, depois novamente do lance da esquerda, que era por onde o Alverca estava a atacar mais, novamente o Evandro a cabecear, a não dar o melhor seguimento. Entretanto, temos o Caldas a ficar com menos o jogador, o João Rodrigues é expulso, o Alverca aí sim começa a ter mais espaço para jogar, normal, estava a jogar com mais um. Depois, o Rafa acaba por ser expulso também e voltamos a ter a igualdade numérica na partida. No entanto, continuava a haver espaço e acaba por ser um dos lances que decide o jogo, a meu ver, é um cruzamento do lado direito, que a bola bate no pé do adversário, bate no posto e anda ali a passear em cima da linha até chegar às mãos do guarda-redes. Acaba por ser um lance que vai sempre afetar o psicológico da equipa que está a atacar. O Alverca, a partir daí, continuava à procura, mas sem conseguir grande perigo, termina o jogo com um cruzamento para a área que obriga o guarda-redes do Caldas a desviar por cima da baliza. O resultado de sábado não foi o melhor, parecia que estavam à espera do jogo em casa de terça-feira para garantir o play-off e foi isso mesmo que depois acabou por acontecer. É, e nessa partida acabou que o Alverca tomou aí diversos cartões amarelos e o vermelho também aí do Rafa Castanheira e veio para o jogo de terça-feira bastante alterado. Um lance bastante duvidoso aí no Evandro. Olha, dá para ver aí claramente aí uma dúvida. Na repetição, inclusive na transmissão, chegámos a falar disso, parece-me inclusive a ver o toque que trava o Evandro, o Arthur acabou por decidir como simulação e deu o cartão ao Evandro, mas pareceu um lance para a penalti. Eu acho que às vezes esse cartão aí por simulação ele é um pouco demais porque às vezes há... Há toque, exatamente. Há o toque, pode não ser considerado faltoso pelo Arco, mas não houve a intenção no Brasil. A gente fala de cavar a falta, né? Falta. Mas eu também acabo por dizer mais. Eu não sei se aquele penalti no início do jogo não tivesse sido assinalado. Se este penalti ia aqui sobre o Evandro, não acabaria mesmo por ser assinalado? É, está errado isso, né? É um tipo de influência que a gente vê muito no futebol, né? A questão da expulsão é muito assim, né? Quando há um jogador expulso de um lado, geralmente ali o juiz já fica de olho ali para ver se... Para equilibrar. É, para tentar equilibrar ali, para mostrar que não está pendendo para nenhum dos lados. Mas, independente de arbitragem aí, 1x0 para o Caldas, não tem dúvida aí do resultado do jogo, não. Então, e aí o golo foi do Jordi Marcelo aos 11 minutos e aí o Alverca vem para esse outro jogo aí com esses desfalques todos que nós citamos. Mas antes, siga nossas redes sociais, deixe o seu like, subscreva na Alverca TV. Estamos indo aí rumo aos 5 mil seguidores, tá? Subscritos aqui na Alverca TV. Para nós é muito importante ter aí toda essa malta com a gente aqui. Tá bom? Depois desse jogo, como falamos, na terça-feira o Alverca voltou para casa e venceu o Leirica. Colocou as bancadas totalmente compostas. 1x0 no resultado do jogo, com o golo do Ronaldo, pode passar os lances. Pedro Machado, você narrou esse jogo também, gargantinha de ouro aí. Como é que foi isso? Esse termo acaba por ser um bocado duvidoso, mas eu aceito. No entanto, sim, segundo jogo do Alverca ali no espaço de 4 dias. É o segundo jogo em 7 dias, ou seja, o Alverca novamente tem um calendário muito preenchido. Na segunda parte, principalmente, começámos a notar a parte física dos jogadores. Começar a desgastar não é fácil de jogar. Sim, com tanto tempo de jogo em pouco tempo. Mas acaba por ser um jogo que vai de encontro outra vez com uma primeira parte não tão bem conseguida. Um crescimento do Alverca na primeira parte, há que referir. E uma segunda parte muito boa. Continuava a faltar dois pontos para o Alverca se apurar. Jogo em casa, vemos ali a moldura na bancada muito boa para um jogo à terça-feira, ao final da tarde. É preciso ter em conta isso. Até porque parece-me que se o jogo tivesse sido num sábado, teríamos sido aí sim casa cheia. Era um jogo convidativo. Mas o Alverca com muitas mexidas, como referimos. Ali muitas suspensões. Aquele meio campo, o miolo do Alverca, completamente diferente. Ficámos um pouco na dúvida como é que aquele meio campo iria funcionar. Não é um meio campo que estamos habituados a ver. Mas esteve muito bem na partida. O Leiria entrou melhor à procura do golo. Leiria que estava em primeiro lugar e está em primeiro lugar. O Gonçalo Gregório manda uma bola oposta indo nos primeiros 10 minutos. Depois o Leiria volta a ter um lance de perigo através de um pontapé de canto em que o central, o Filipe Almeida, aparece na cara do Zé. Tenta desviar, mas acaba por desviar demasiado a bola por cima da baliza. A partir daí o Alverca equilibrou as contas do jogo. Equilibrou também a forma, os lances de ataque. O Alverca começou a ter mais bola, a conseguir subir mais no terreno. Tem um lance do Jonathan em que a bola sobra para o Jonathan que está no segundo poste. Depois não consegue dar o melhor seguimento ao remato. A bola passa por cima da baliza. E a terminar a primeira parte, o Alverca tem um grande lance do Jefferson nem pelo lado direito. Cruzamento. Depois o Tiago Gomes tenta arrematar de primeira. E aparece o Ricardo quase a dar um toque. Inclusive falámos da transmissão, poderia ser um bom presságio para o que faltava jogar e para o que vinha aí da segunda parte. E acabou mesmo por ser isso. Acabou por se confirmar. O Alverca novamente a entrar muito bem. Há que referir isso. O Alverca dominou a segunda parte. Principalmente os primeiros 20 minutos da segunda parte. Só deu a Alverca. Tem um lance logo de perigo. O pepo de cabeça. O pepo que eram dos jogadores mais baixos em campo. Acaba por causar perigo de cabeça para a baliza do Leiria. Mas também como falámos, onde havia espaço para o Alverca explorar era nas costas do Ala, entre o Ala e o central. E foi por aí que surge o lance que dá o canto do golo. Bola no Jefferson nem. Ele pedala sobre dois adversários. Contente a tirar o cortesamento, ganha o canto. E do canto Jorge Bernardo e o Ronaldo novamente a fazer o seu terceiro gol esta temporada de cabeça. E o que também acabámos por reparar é que o Ronaldo sendo um dos jogadores, uma das referências das bolas paradas, o Ronaldo vem completamente sozinho da entrada da área. A equipa do Leiria esqueceu-se completamente do Ronaldo, que é um dos jogadores mais perigosos do Alverca a nível de jogo aéreo. E o Ronaldo só foi de aproveitar. Depois do Leiria, acabou por ter de ir à procura do golo. Até porque o Torriense e o Alverca estavam a se aproximar do Leiria na tabela classificativa. Faz muitas substituições do Leiria. Tudo para aumentar a sua tarefa ofensiva. Tira médio e os métodos avançados. Acabou por estar a jogar em certa altura em 3-2-5. Ou seja, a procurar o golo. Mas aí apareceu o Zé. Novamente, muito bem. O Zé é também uma das figuras da partida. Faz duas defesas apertadas. Para terminar o jogo e também para desapertar a nós o coração, aquela bola a bater na trave. Já em cima do apito final. Que acabou por carimbar essa bola na trave. Carimbar a vitória do Alverca. O ponto menos deste jogo acaba mesmo por ser o cartão amarelo ao Ronaldo. que vai tirar o Ronaldo do próximo jogo de sábado frente ao Torriense. Mas o ponto positivo e o maior ponto desta partida é o apuramento para esse playoff campeão da Liga 3. É, e esses highlights estão no nosso YouTube de forma completa. Tem aí a Festa da Malta que aderiu novamente à promoção. Como falamos aqui, essa moldura humana foi muito importante. E saiu uma informação aí. Eu até vou trazer aqui em primeira mão o Pedro Machado. que a média de público da Liga 3 é de 380 pessoas. E nesse jogo aí vieram aí 430 pessoas. Ou seja, 50 acima da média da competição. Então já convoco aqui a todos os adeptos, sócios, fãs do Alverca para sábado a gente bater aí esse nosso próprio recorde. Trazendo aí mais do que essas 430 pessoas. E foi bem interessante mesmo. Porque, como você falou bem, era uma terça-feira à noite, fria. E tinha até Champions na televisão, né? Mas quem é Alverca realmente não troca o Alverca nem pela Champions League. Tá falado? Então a gente foi apurado pelo Machado. Já temos aí três equipas apuradas. Nesse momento o Leiria, que ainda é o primeiro dessa chave sul. O Torriense e o próprio Alverca. Na chave norte tá tudo embolado do primeiro ao sétimo lugar ali. Cerca de três ou quatro pontos separam todas essas equipes. Do primeiro ao sexto, mais ou menos. E vamos ver o que vai acontecer aí pra frente. O certo é que o Alverca volta a campo ao Relvado, à sua casa, no sábado, 15 horas. Novamente com promoção. Então, novamente convocamos aí toda essa malta que vai estar apoiando aqui o Futebol Clube de Alverca nesse sábado, nesse jogo contra o Torriense, que tem aí uma grande rivalidade, né, Pedro Machado? Sim, uma rivalidade que tem crescido principalmente nos últimos anos e na última temporada devido àquele confronto direto que o Alverca tinha para ver quem ia disputar essa fase campeão. Aproveitar a promoção, tal como estás a dizer, até porque vai ser o último jogo em casa desta primeira fase. É o último jogo da primeira fase, o último em casa. Uma equipa que pratica bom futebol, o Torriense. É preciso ter em conta isso também, a classificação que temos nesta altura mostra isso mesmo. O Torriense acaba por ser também uma das equipas que mais vence jogos já depois dos 90. Ainda há pouco tempo estávamos a falar disso com a vitória do Torriense frente ao Cova. No entanto, o Alverca tem vantagem no confronto direto. Se vencer o jogo, irá passar para a frente do Torriense, aproveitando a vitória de 2-1 em Torres Vedras, quando o Alverca também, numa reviravolta no marcador, acabou por vencer a partida. Espera-se então um bom encontro. O Alverca já com o seu meio-campo habitual disponível. Ronaldo acaba por estar de fora, mas acima de tudo esperemos uma boa réplica das duas equipas, até porque já estão apuradas à altura de dar espetáculo para os adeptos. Pode ser uma oportunidade para o Kaiser aí também, que estava de regresso ao Alverca, estava no banco de suplentes na última partida, com a ausência provável do João Freitas. Não tenho certeza se ele volta, mas com certeza que o Ronaldo não joga. Seria o João Souza ali, talvez o Kaiser, pode ser uma possibilidade. Vamos aguardar o que o nosso Mr. Argel Fuchs, que ontem regressou ao Estádio da Luz para ver a Benfica e a Jax com seu filho, tirou uma foto muito legal lá ao lado do seu filho, uma foto no passado e uma foto ontem no seu Instagram. Vamos repercutir essa foto aí também. Pedro Machado, é o Sub-19. Fechou? Passou a régua aí nos Senhores? O Senhores está fechado e da melhor forma. Vamos passar para mais. Certo, então. O Sub-19 venceu em casa, 1 a 0, o golo do Guga. Como é que foi essa partida aí que você também maravilhosamente nahrou, Pedro Machado? Foi também a estreia da bancada no nosso centro de formação. Muita gente a aderir e uma bancada cheia de uma moldura bonita. Mesmo gente que veio do Rio Ave, ou seja, veio lá bem do Norte até Alverca para ver a sua equipa. Mas, tal como nos referimos, segunda jornada desta fase final, o Alverca vinha do empate. A equipa do Rio Ave tinha vencido a equipa do Estoril por um zero. Não, tinha perdido um zero com o Estoril, exatamente assim, sim. Mas acabou por ser o Alverca por cima do jogo. Em toda a partida, o primeiro lance acaba mesmo por ser para a equipa do Rio Ave. Uma bola nas costas em que o Pará acaba por hesitar um pouco e a bola acaba por passar. Mas o avançado do Rio Ave tenta fazer um chapéu ao Eduardo. Admira a coragem de quem tenta fazer um chapéu a um guarda-redes do 1,99m. A bola acabou por não levar o melhor seguimento para a boliza. A partir daí, passou a dar Alverca. Jaiminho acabou por ser uma das figuras. Ele que tinha feito um golo também em Guimarães passou a ser uma das figuras do jogo. Primeiro com uma arrancada. Aparece na cara do guarda-redes, que acaba por defender. E, de seguida, novamente, na velocidade, faz um cruzamento atrasado para o Pedro Jesus, que vinha da entrada da área, que acaba por não conseguir dar o melhor seguimento ao lance. Minuto 23. Está também envolvido no golo. Cruzamento do Ju na esquerda. Jaiminho recebe, amortece para a entrada da área. E quem está lá é o capitão da equipa, o Guga, de primeira a fazer um golaço. Um golo também muito parecido com o golo que o Anreal tinha feito na semana passada frente ao Real. Ou seja, o Guga também ali a mostrar a inspiração a partir do Anreal. A partir daí, o Alverca acabou por gerir o jogo. Sempre que podia, acelerava para tentar dilatar a vantagem e ter mais oportunidades. O Jacaré tem uma grande oportunidade num contra-ataque que é ele que começa e é ele que finaliza também essa ocasião, no entanto, tomar o golo. E logo de seguida acaba por ser a última jogada da primeira parte. Um lance do Guilherme Machado pela esquerda. Já quase sem ângulo. Tenta rematar a bola. Passa muito perto da trave da baliza do Rio Alvo. Uma segunda parte que acabou por ser muito mais tática. O Alverca continuava a ter de gerir a partida. Vencia. Não tinha grande obrigatoriedade de ir para cima e fazer mais golos. E o Rio Alvo tentava contrariar essa forma de jogar do Alverca. No entanto, a maior ocasião de perigo é essa que estamos aqui a ver. O remato do Pedro Jus pela esquerda a obrigar o guarda-redes do Rio Alvo a defesa apertada. E o jogo acaba por terminar com um lance caricato em que o Jean ia ficar isolado na cara do guarda-redes do Rio Alvo. A ser puxado com duas mãos. Parecia um trenó. Mas o árbitro acaba por considerar falta para a equipa do Rio Alvo. Ficou ali a faltar um cartão e um lance de perigo para o Alverca. Vitória por um zero. O Alverca iguala o Braga em segundo lugar da tabela classificativa. Apenas atrás do Beifica. Para a semana iremos ter Alverca e Estoril. Neste caso, em caso do Estoril. É, esse jogo tem transmissão aí da Estoril TV, já que a Alverca TV na mesma hora vai transmitir Alverca e Torriense pela Liga 3 aqui, o jogo no estádio do Alverca. E depois a gente vai ter o Highlights, vai ter toda a repercussão desse jogo. Subscreve no canal da Alverca TV, dê o seu like, joia, clique aí, é de graça e contribui muito aqui para o nosso trabalho. O Sub-21 venceu fora de casa o Casalinhense por 5 bolas a zero. Um jogo bastante interessante, eu gostei bem. Um time bastante simpático aí, o Casalinhense não se recebeu também muito bem. E logo aos três minutos, abertura do placar com o Nuno Simão, o Pedro Machado, você esteve por lá. Sim, estivemos lá, mais uma viagem da Alverca TV para mais um jogo do Campeonato Sub-21. Um campo que até tinha dimensões boas, a nível de comprimento muito bom. A largura era um pouco mais curta, mas dava perfeitamente para jogar. Vitória por 5-0 fora, acaba por ser um jogo que vai de encontro com a mesma linha do que estamos habituados neste Campeonato Sub-21. O Alverca vence e o jogo tem sentido único. Apesar dos cinco golos, acabou por sentir que escasseou a nível de golos. O Alverca poderia ter feito muito mais golos do que fez na partida. Sempre que acelerava, criava muito perigo. E os golos do Alverca, vemos que é situações em que claramente acelera, mete o pé no acelerador e vai para cima do adversário e consegue chegar ao golo. Começamos com um grande lance de perigo por parte do Janixen. Tenta fazer um chapéu no qual a defesa do Casalinhense corta a bola em cima da linha. O 1-0 acaba por chegar, tal como referiste, dos pés do Nuno Simão. O guarda-redes faz uma primeira defesa, o Nuno Simão aparece e na recarga faz o golo. O Casalinhense tem também um lance de perigo, há que referir. Um remato perigoso em que o Lívio acaba por estar atento e defender. Na resposta, o Alverca faz o segundo. Um passe fantástico por parte do Barriguinha. E o Júnior, que estava a jogar ao lateral esquerdo, aparece na cara do guarda-redes e acaba mesmo por fazer o chapéu ao guarda-redes que tinha ficado a meio caminho. O Alverca, ainda antes do intervalo, consegue fazer o terceiro. Um lance de ataque no primeiro momento do guarda-redes fez o remato do Diogo Nascimento. Volta a ficar com a bola o Nascimento, solta a bola para trás e aparece o nosso sul-africano, Motoko, a fazer o seu segundo golo em dois jogos. Gostei muito da exibição do Motoko, inclusive falávamos disso durante o jogo. Tanto o Motoko como o Vítor, que entrou na segunda parte, também os dois a estarem muito bem. A segunda parte foi mais do mesmo. O Alverca, havia alturas em que havia menos intensidade. Também o Alverca sentia que o jogo estava praticamente controlado. O Nuno Simão pode bizar logo no início, mas facilita e permite a defesa do guarda-redes do Casalinhense. Mas acaba mesmo por ser ele que faz o quarto golo, a assistência do Bruno Castro pela direita e o Nuno Simão coloca a bola no posto mais distante do guarda-redes sem dar qualquer ocasião de defesa. Lance contra-ataque, novamente o Lívio a ter de estar atento e a fazer a defesa. O quinto golo acaba por chegar através do Piccioni. Ele que apenas estava a fazer o seu segundo jogo esta temporada e a deixar a sua marca. Também a dedicar o golo ao capucho, um gesto bonito por parte do Piccioni. O jogo entrou numa fase mais pacata, o Alverca tinha o jogo controlado. Não havia grandes dúvidas de qual seria o vencedor. 5-0 no marcador, mais uma vitória. Já estamos praticamente a terminar esta primeira fase e o Alverca está em primeira ainda com jogos em atraso. É um golaço do Piccioni. Gostei muito da atuação do Piccioni também. Entrou muito bem ali. Próximo jogo contra o Mucifalense, fora de casa. A gente tem aí a informação que o Mucifalense teve 13 jogadores expulsos no seu último jogo. Então vamos ver como é que vai acontecer do Mucifalense se organizar depois de 13 expulsões. Realmente deve ser algo bastante complexo. Deixa o like na nossa transmissão. Então faça a inscrição no Alverca TV e contribua com o nosso trabalho. A equipa B empatou novamente. A equipa B empatou em casa, diante do Ponte Frielas, 1x1. Pedro Machado também esteve nesse jogo aí um golo de pênalti do Elias. E depois que ele marcou aí o seu mono-golo pelo Alverca em 15 jogos. Já era ali aos 86, já estava escuro. Todo mundo já preparando para ir embora. E de repente o Ponte Frielas me acha um gol de 94. Pedro Machado. Sim. O Alverca teve ali jornada dupla em casa. Tentava dar a volta a este momento menos positivo da equipa. Recordo-me do jogo na primeira volta que tinha sido 5-1 em Ponte Frielas. Agora aqui o empate é uma bola. Mas quanto à análise do jogo, acaba por ser novamente um jogo na linha do que estamos habituados à equipa B. Muitas oportunidades de golo. No entanto, acaba por não conseguir dar exercimento. Eu penso que nesta altura seja mais um problema psicológico. A equipa sente que os resultados não aparecem. Não é fácil. O golo não aparece. Porque a nível de futebol jogado o Alverca cria e tem oportunidades para fazer golos. Logo no princípio, o Gabriel Moraes, cara a cara guarda as redes para mim da defesa. E depois no pontapé de canto o Alverca ainda chega ao golo. Mas acaba por ser anulado por fora do jogo. Poderia ter dado logo um seguimento diferente ao que seria a partida desta tarde de domingo. Acabou por ser uma primeira parte sentido único. As oportunidades apareciam de forma fácil. O problema era que o Alverca não estava a conseguir aproveitar. Desperdiça algumas dessas. Há mais um lance de 1 para 0 em que o guarda-redes defende sem grandes dificuldades. No entanto, acaba mesmo por ser o Ponte Frielas que dá ali um aviso ao Alverca antes do intervalo. Mas o Caio, novamente, a assumir a baliza da equipa B, seguro, defende. A segunda parte vai no mesmo seguimento da primeira. O Alverca por cima, a procurar o golo. Muitas situações de 1 para 0 para o Alverca. É preciso dizer isto. Há muitos movimentos bons de desmarcação dos jogadores mais avançados que aparecem na cara do guarda-redes. No entanto, desta vez não foi o guarda-redes. Foi o Ponte Tirou o Golo ao Alverca. E tal como eu estava a referir, o psicológico estava por começar a pesar. A bola não entra porque o guarda-redes não defende. A bola não entra porque não acertamos na baliza. O Ponte está lá quando não está o guarda-redes. No entanto, ao minuto 80, o Alverca, tal como me referiste, faz o golo. De uma bela jogada organizada, queda na área da penalti. O Elias, que tem sido, há que referir, uma das figuras desta equipa B, nesta altura. Um dos jogadores que tem feito muitos golos. Faz o golo. Dedicatório especial também para o Capucho. Enquanto tudo parecia estar resolvido, e tal como tu dizias, já estava quase o Sr. João ali a fechar o centro de formação, o Ponte Freelas faz o golo. Faz o golo do empate ao 94, um remato à entrada da área. Muita gente à frente, há que dizer, um bom remato. No entanto, estar muita gente à frente dificultou a tarefa do Caio, que ainda toca na bola. Resultado final de um igual. A vitória foge o Alverca. E há empates e empates, e este acaba por ser um dos piores. Porque, quando parecia estar tudo resolvido, o Ponte Freelas faz o golo. E se o mau momento já afetava o psicológico, sofreram um golo aos 94, não é propriamente fácil de digerir. É verdade. O próximo jogo, a equipa B vai a Negraes, enfrentar aí a equipa da casa. Fora de casa, domingo, às 15 horas. O Negraes, na primeira volta... É jogo em atraso, ainda é jogo em atraso. Está certo, é atraso. Não foi jogado ainda essa partida. Sim, este Negraes acaba por ser uma equipa que está em último. O Alverca vai tentar dar a volta. O Negraes também não tem um campo muito grande. Pode não trazer as maiores facilidades para o Alverca colocar o seu estilo de jogo. Mas penso que a vontade de retornar às vitórias vai ser o fator chave para este jogo. E os outros resultados dos outros escalões, Pedro Machado, como é que nós fomos? Sub-14 venceram por 3-2 o Sintrense, sub-15 venceram por 2-1 o Borba, sub-16 venceram por 3-1 o Primeiro Dezembro, sub-17 venceram por 5-1 o Oriental. As femininas depois acabaram derrotadas pelos pastéis por 2-0. As equipas da formação, todas continuam na sua luta pelo objetivo. Neste momento, se acabassem os campeonatos, os objetivos estavam todos alcançados. Ainda falta muito futebol, ainda há muitos meses para jogar, muita bola para rolar. Veremos se se mantém a mesma linha. Parece-me sim, parece que está tudo bem encaminhado. Estaremos aqui também para acompanhar os mais jovens do Alverca. Maravilha. E na próxima jornada, já falamos aqui que o Alverca enfrenta o Torrenense. novamente fazemos a convocação aos adeptos do Alverca para que venham ao estádio, façam novamente essa bela moldura humana que foi feita aqui na última terça-feira. O Alverca está apurado para a segunda fase da Liga 3. Agora aguarda primeiro a ordem de que vai ficar no seu próprio grupo, na sua própria zona. E depois o apuramento do Grupo Norte, da Zona Norte. E para depois vai ter um sorteio na terça-feira após a última jornada, salvo erro, às 17h, na Federação Portuguesa de Futebol. Também vamos informar tudo através das nossas redes sociais. Deixe aí o seu like. Pedro Machado, temos a imagem da semana que são duas ou não? Temos sim, senhor. E vamos a isso, começando com a primeira que é a bancada. ali, viemos ali bancada cheia para este jogo contra o Rio Ave. Voltaremos a ter o jogo só aqui no Centro de Formação do Júnior, só em Março, com frente ao Porto. Aí sim também nos espera uma casa cheia, até porque o Porto, sendo um dos três grandes de Portugal, traz sempre muita gente e sendo também um dos favoritos ao Campeonato Nacional 2019. E esperemos que nessa altura o Alverca também esteja muito bem posicionado, tem possibilidades para isso. Vá também trazer essa enchente aqui ao Centro de Formação. e a segunda, como é óbvio, o momento em que o Alverca garante o primeiro objetivo da temporada, apuramente o alcançado, o primeiro objetivo está feito. Ou seja, eu sou um pouco duvidoso no que vou dizer, mas eu penso que este primeiro objetivo fosse o mais complicado do que mesmo depois a subida. Até porque aqui teríamos de ficar, em 12 equipas teríamos de estar nas quatro primeiras e era muito mais equilibrado, enquanto na segunda fase, mesmo o segundo lugar pode dar acesso a um play-off de subida contra uma equipa da segunda divisão. Ou seja, 50%, há 50-50 de probabilidade de conseguirmos quatro equipas, dois lugares podem garantir play-off. De preferência queremos sempre o primeiro, que é para despachar logo esse trabalho e subirmos logo diretos. Mas penso que o Alverca tenha boas perspetivas para essa segunda fase. Tem uma mosca aqui, tentando me apurar aqui, mas vamos a isso. Ô Pedro Machado, então quer dizer que o senhor acha que a parte mais difícil já passou? Eu acho que não, eu vou discordar de você dessa vez. Eu acho que agora nós vamos ver a onça, beber água realmente, e todas as palavras ditas aqui em português, luso-brasileiro, qualquer falha é mera coincidência, gente. Mas então tá, respeito a sua opinião aí, vamos ver aí como é que vai ser essa fase, essa segunda fase, que está uma expectativa danada em toda a cidade de Alverca. Eu passei por alguns cafés depois do apuramento e realmente a malta está realmente a falar desse apuramento do Alverca. Tá bom, Pedro Machado? Tá falado? Da nossa parte, está falado, episódio 20 está feito, muito futebol aí para a próxima semana, veremos os resultados, se é desta que a equipa B volta às vitórias para podermos então fazer o plano. Tá certo, todas as informações estão sempre atualizadas no site oficial do Futebol Clube de Alverca e nas redes sociais do nosso clube e da nossa equipa. Tá bem? Subscreve, deixa o like, um abraço, tchau! Um abraço, tchau! Bawarezão de Alverca English English